A maior canibal, banda aquário Um músico pra você ouvir na hora do almoço Um gostei meu já, vai valendo a dizer o quê? Ou guitarra polícia, será o Vieira ou o Pepeu? Eu tô com uma vontade arretada E dizer pra tua mãe Que te amo, mas não tenho coragem Ela nunca me deixa gostar de você Me vê o bicho malvado, assegue zoado Parado, macunheiro e vagabundo Oi bichinha, se tu quer, gosta de eu Nós vamos viver junto, o resto da vida Não tem onde morar, mas vai morar debaixo da ponte Não tem do que comer, a gente come A gente com barata assada, com salame, sapo, rato Nós só não morro de fome E quando acabar toda a pauta e flora A gente se bebe, a gente se come Eu como teu luxo, tu como minhas tripas Eu como teu zói, tu como minhas venda Nós só não vai morrer de fome Nós só não vai morrer de fome A gente se ama, a gente se bebe A gente se morre, a gente se come Nós só não vai morrer de fome A gente se ama, a gente se bebe A gente se morre, a gente se come Nós só não vai morrer de fome Eu tô com uma vontade arredada E dizer pra tua mãe I love you Eu tô com uma vontade arredada E dizer pra tua mãe Agora é Diga, diga Diga, diga Tudo parecia tão real Meu bem, quando a gente se encontrou A gente se amava, se queria Se dava por inteiro a esse amor Agora você muda de repente Parece esquecer o que passou Você já não me ama como antes Nosso beijo já não tem sabor De hortelante puro mel Agora amarga feito fel Me diga logo por favor O que fazer do nosso amor Diga, diga Se você nunca me amou Diga, diga Se tudo já se acabou Diga, diga O que fazer do que restou Diga, diga O que fazer do nosso amor Banda, Banda, Aquarius Banda, Banda, Aquarius Tudo parecia tão real Meu bem, quando a gente se encontrou A gente se amava, se queria Se dava por inteiro a esse amor Agora você muda de repente Parece esquecer o que passou Você já não me ama como antes Nosso beijo Nosso beijo já não tem sabor De hortelante puro mel Agora amarga feito fel Me diga logo por favor O que fazer do nosso amor De hortelante puro mel Agora amarga feito fel Me diga logo por favor O que fazer do nosso amor Diga, diga Se você nunca me amou Diga, diga Se tudo já se acabou Diga, diga O que fazer do que restou Diga, diga O que fazer do nosso amor Diga, diga Olha meu amor Você me arrasou Saindo de repente da minha vida Até me humilguei Pedindo explicação Tentando entender As coisas do seu coração Que dizia que me amava E me deixou na solidão Sofri, mas aprendi A sua lição Você nem sequer Teve pena de mim Vieram me falar Que você quer voltar pra mim Quero que saibas Que hoje eu sou feliz E que desejo Que desejo o mesmo pra você Estou fazendo o que sempre quis Sinto que é melhor pra mim não mais te ver Não tenho mágoas no meu coração Mas foi você mesmo quem quis assim Vou te falar com muita emoção Te quero cada vez mais Te quero cada vez mais longe de mim Banda Guarulhos Olha meu amor Você me arrasou Saindo de repente da minha vida Até me humilguei Pedindo explicação Tentando entender As coisas do seu coração Que dizia que me amava E me deixou na solidão Sofri, mas aprendi A sua lição Você nem sequer Você nem sequer Teve pena de mim Vieram me falar Que você quer voltar pra mim Quero que saibas Que hoje eu sou feliz E que desejo o mesmo pra você Estou fazendo o que sempre quis Sinto que é melhor pra mim Sinto que é melhor pra mim não mais te ver Não tenho mágoas no meu coração Mas foi você mesmo quem quis assim Vou te falar com muita emoção Te quero cada vez mais longe de mim 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 Essa canção é simplesmente pra dizer Te amo Te trai Eu te amo Sabe por quê? Tudo que eu comprei pra mim Comprei também para você Eu te amo Sabe por quê? Tudo que eu comprei pra mim Comprei também para você Comprei dois leites de rosas Um pra mim, um pra você Comprei duas extensões E também comprei um T Um pra mim, um pra você 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 Yeah, yeah Eu te amo Eu te amo Sabe por quê? Tudo que eu comprei pra mim Comprei também para você Na lista do supermercado Se conhece o bem amado Quem sempre lembra da amante Não vai esquecer nesse instante Eu não esqueci você Eu não esqueci você Eu não esqueci você Eu não esqueço você Banda Suárez Eu te amo, sabe por quê? Tudo que eu comprei pra mim, comprei também para você Eu te amo, sabe por quê? Tudo que eu comprei pra mim, comprei também para você Comprei feijão, comprei arroz Tudo de dois, só pra nós dois Foi por tanto te querer Não comprei pra mim, mas pra você Uma calcinha só pra eu te ver Uma calcinha só pra eu te ver Uma calcinha só pra eu te ver Eu te amo 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 Aquilo eu quis, você não me deu Será que você não entendeu? Eu de tudo fiz, pra você me notar Mas você estava em outro lugar Coração 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 Vai nascer Me envolve Meu prazer Me faz sentir emoção É gostoso Amor te ter Preciso de você Ser de meu querer Me faz voar Coração Preciso de você Me faz voar Coração Preciso de você Me faz voar Paixão 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 Aquilo eu quis, você não me deu Será que você não entendeu? Eu de tudo fiz, você não me deu Eu de tudo fiz, pra você me notar Mas você estava em outro lugar Mas você estava em outro lugar Coração Coração Vai nascer Me envolve Meu prazer Me faz sentir emoção É gostoso É gostoso É gostoso Amor te ter Me faz voar Me faz voar Aquele fogão Vou trabalhar Vou trabalhar Me faz voar Vai pra tu ver, eu vou ir daí Mas se eu te levar, as brigas acabam por aqui Vai pra tu ver, eu vou ir daí Mas se eu te levar, as brigas acabam por aqui Eu não disse que tu ia pro forró, safá? Eu tô trabalhando Eu ouvi na transmissão do rádio O cantor da banda Aquarius Diz que você tava dançando shampoo E só tem o shampoo na festa Era você mesmo e disse que você tava bem acompanhado Calúnia, safado Já vai sair, eu não sei Se você for, e daí? Vou trabalhar Teu trabalho eu sei, com as vagabundas sair por aí Deixa a peixinha Já vai sair, eu não sei Se você for, e daí? Vou trabalhar Teu trabalho eu sei, com as vagabundas sair por aí Fim de semana é a mesma confusão Lá vem você, com sua reclamação Tô reclamando, pois não quero ficar só Qualquer dia, vê se for sozinha pro forró Vai pra tu ver, eu vou ir daí Mas se eu te levar As brigas acabam por aqui Vai pra tu ver, eu vou ir daí Mas se eu te levar As brigas acabam por aqui, meu amorzinho Vai pra tu ver Eu vou ir daí Mas se eu te levar As brigas acabam por aqui Vai pra tu ver Eu vou ir daí Mas se eu te levar As brigas acabam por aqui Vai pra tu ver, eu vou ir daí Mas se eu te levar As brigas acabam por aqui Essa luneta vai acabar comigo Pra enxergar além do mar Comprei uma luneta Pra espiar Observar Uma linda princesa A danadinha Vive sozinha Mora no quinto andar Virou mania Tô viciado Ele espiona E todo dia ela chega Essa vida é suadinha Tira a bolsa, tira a saia Tá boa de um algum dia Quando eu entro no chuveiro Eu começo a imaginar Será que ele em sabonete O seu corpo é deslizar Deslizar, deslizar Eu conto depois Eu conto depois Aquilo que me dá minha janela Eu digo depois Eu digo depois Qual é a cor da calcinha dela Eu conto depois Eu conto depois Aquilo que me dá minha janela Eu digo depois Eu digo depois Qual é a cor da calcinha dela Pra enxergar Além do mar Comprei uma luneta Pra espiar Observar Uma linda princesa A danadinha Pipi sozinha Mora no quinto andar Virou mania Tô viciado Ele espiona E todo dia ela chega Cansadinha, suadinha Tira a bolsa, tira a saia Tá boa de um algum dia Quando eu entro no chuveiro Eu começo a imaginar Será que ele em sabonete Contigo O seu corpo Dezizá 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 Eu conto depois Eu conto depois Aquilo que me dá minha janela Eu digo depois Eu digo depois Qual é a cor da calcinha dela Eu conto depois Eu conto depois Aquilo que me dá minha janela Eu digo depois Eu digo depois Qual é a cor da calcinha dela Eu conto depois Eu conto depois Aquilo que me dá minha janela Eu digo depois, eu digo depois Qual é a cor da calcinha dela Eu conto depois, eu conto depois Teu olhar me revela o amor Nessa tela eu sinto calor Me vislumbra teu jeito de ser Fico acesa, desejo te ter Quero que você me ame Chega com todo vapor Quero sentir teu desejo, amor De você sinto ciúme Quero você só pra mim Me envolve coração, boca, paixão Teu olhar me revela o amor Nessa tela eu sinto calor Me vislumbra teu jeito de ser Fico acesa, desejo te ter Quero que você me ame Do ciúme, quero você só pra mim Me envolve coração, boca, paixão Fico acesa, desejo te ter Quero que você me ame Quero que você me ame Me envolve coração, boca, paixão Me envolve coração, boca, paixão Quero que você me ame Chega com todo vapor Quero sentir teu desejo, amor De você sinto ciúme Quero você só pra mim Me envolve coração, boca, paixão No teu calendário Eu sou mais um na tua vida Sou teu aguardente Teu refresco, teu rigor Molha minha boca Teu peixe é como mel Que abelha retira da flor Nós dois somos carne, unha, sonha e fantasia Espelho de carne, malgia do amor Estrela batia, vem me enfeitiçar Com seu pulso forte de mulher Eu li no tarô que nasci pra te amar E vou fazer tudo o que quiser Estrela batia, vem me enfeitiçar Com seu pulso forte de mulher Eu li no tarô que nasci pra te amar E vou fazer tudo o que quiser Mata minha sede e me entome sem pudor Me faz acreditar que é papo sério No teu calendário eu sou mais um na tua vida Sou teu aguardente Teu refresco, teu rigor Molha minha boca Teu peixe é como mel Que abelha retira da flor Nós dois somos carne, unha, sonha e fantasia Espelho de carne, malgia do amor Estrela batia, vem me enfeitiçar Com seu pulso forte de mulher Eu li no tarô que nasci pra te amar E vou fazer tudo o que quiser Estrela batia, vem me enfeitiçar Com seu pulso forte de mulher Eu li no tarô que nasci pra te amar E vou fazer tudo o que quiser Meu bem pra lá, meu bem pra cá É assim que o casal canta na hora de se casar Meus bens pra cá, meus bens pra cá É assim que o casal canta na hora de separar Meu bem pra lá, meu bem pra cá É assim que o casal canta na hora de se casar Meus bens pra cá, meus bens pra cá É assim que o casal canta na hora de separar O casamento é uma coisa muito louca É um mistério que ninguém vai desvendar Quem tá de dentro tá doido pra sair fora Quem tá de fora tá doido pra entrar A moça sonha com rapaz de terno branco Apaixonado esperando no altar Pra colocar no seu dedo a aliança Prometer fidelidade O padre manda beijar E na saída da igreja Uma loucura com mais de duzentas moças Querendo o buquê pegar Meu bem pra lá, meu bem pra cá É assim que o casal canta na hora de se casar Meus bens pra cá, meus bens pra cá É assim que o casal canta na hora de separar Meu bem pra lá, meu bem pra cá É assim que o casal canta na hora de se casar Meus bens pra cá, meus bens pra cá É assim que o casal canta na hora de separar Com o passar do tempo a coisa muda A filharada já começa a aumentar O cabra vê a mulher ficando feia Por outro lado ele começa a engordar Gasta dinheiro pra comer comida fora E acha briga quebra quebra no seu lar Quando o casal não tem mais entendimento A vida vira um tormento e o remédio a separar E o juiz é quem vai determinar Quem é que pode pagar a pensão familiar O cabra diz, é pra mim que vai sobrar Mas é na divisão dos bens que o cacete vai cantar Meu bem pra lá, meu bem pra cá É assim que o casal canta na hora de se casar Meus bens pra cá, meus bens pra cá É assim que o casal canta na hora de separar Meus bens pra cá, meus bens pra cá É assim que o casal canta na hora de separar Meu bem pra lá, meu bem pra cá É assim que o casal canta na hora de se casar Meus bens pra cá, meus bens pra cá É assim que o casal canta na hora de se casar É assim que o casal canta na hora de se casar Aquarium 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 Sei, não foi possível te encontrar Triste eu fiquei Queria te falar, telefonei Você saiu Continuei sozinha No teu lugar a solidão Mas mesmo assim sentia Você no meu coração Esteja certo, amanhã não vou Querer saber Por onde andou, com quem andou E o que eu não pude ver Seus meus olhos não viram Não sofreu meu coração Te amo mais que tudo Meu amor, minha paixão O amanhã vem e eu Estou a lhe esperar Se quer voltar Se quer voltar Podes voltar O amanhã vem e eu Estou a lhe esperar Se quer voltar Podes voltar O amanhã vem e eu Estou a lhe esperar Se quer voltar Se quer voltar Se quer voltar Podes voltar O amanhã vem e eu Estou a lhe esperar Se quer voltar Podes voltar Para mim Esteja certo, amanhã não vou Querer saber Querer saber Por onde andou, com quem andou E o que eu E o que eu não pude ver Podes voltar O amanhã vem e eu Estou a lhe esperar Eu vivo a navegar Em busca de uma paixão Em pleno alto mar Buscando novas dimensões Na minha jangada Estou a procurar Sob sol e chuva Alguém pra me amar E me fazer sorrir Fazer sorrir Eu olho pra mim Nunca me sentia assim Em plena solidão Está meu coração Não levei a sério Com muito amor brinquei Hoje lembro bem Que muitas lágrimas derramei Sinto-me vazia Sem um sonho pra sonhar Nesse barco a velas Tentando lhe encontrar Pra um dia ser feliz Com um simples pescador Vou buscando um novo amor Vejo as águas Vejo as águas me levar E outras praias me encontrar Vou deixar no mar Todos meus erros e pecados E pedir perdão Pra o meu eu tão magoado E viver em paz Me ver em paz Aquários Aquários Não levei a sério Com muito amor brinquei Hoje lembro bem Hoje lembro bem Que muitas lágrimas derramei Sinto-me vazia Sem um sonho pra sonhar Nesse barco a velas Tentando lhe encontrar Pra um dia ser feliz Sinto-me vazia Com um simples pescador Vou buscando um novo amor Vejo as águas Vejo as águas me levar E outras praias me encontrar Vou deixar no mar Todos meus erros e pecados E pedir perdão Pra o meu eu tão magoado E viver em paz Viver em paz Vou deixar no mar Todos meus erros e pecados E pedir perdão Pra o meu eu tão magoado Não admito você me falar Do seu passado querendo me humilhar Que nasceu em berço de ouro Com muitas fortunas Você viveu É muito fácil se eslobar Fazer cobranças que não convém Quem te dará a explicação Eu mesmo que procuro Pra mim também Nasci no meu eu tão magoado Batalhando Pra viver assim Pra viver assim só não admito Me humilhar Não admito Não admito você me falar Não admito você me falar Fazer cobranças Fazer cobranças que não convém Quem te dará a explicação Quem te dará a explicação Sei de cobranças Sei de coisa salteado Que é precisão Tens que aprender muito Minha querida Te dou todo o meu carinho E amor Na mesa nunca faltou O pão de cada dia Que eu carregar Como me humilhar ynave E amor Quem te dará E amor Que mergulhar E aí E agora Que quer ank Можно Nem precisa olhar pro céu, meu amor Pra saber que ele está lindo Basta sentir o cheirinho no ar Da fogueira da que está a queimar Se tem fogueira no céu tem balão É que hoje a festa é de São João Que maravilha, dança a quadrilha Comer paçoca e baião Que maravilha, dança a quadrilha Comer paçoca e baião Te levar na praça Hoje é graça, tudo tem Vai, veste o seu vestido marrom Vê se não esquece de botar batom Vê se não prende o cabelo Pois é um apelo Que eu faço pra te levar Te levar numa palhaça Pra São João na roça Nós comemorar Te levar na praça Hoje é graça, tudo tem Vai, veste o seu vestido marrom Vê se não esquece de botar batom Vê se não prende o cabelo Pois é um apelo Que eu faço pra te levar Te levar numa palhaça Pra São João na roça Nós comemorar Anda, aquário Anda, aquário Nem precisa olhar pro céu, meu amor Pra saber que ele está lindo Basta sentir o cheirinho no ar Da fogueira da que está a queimar Se tem fogueira no céu tem balão É que hoje a festa é de São João Que maravilha, dança a quadrilha Comer paçoca e baião Te levar na praça Hoje é graça, tudo tem Vai, veste o seu vestido marrom Vê se não esquece de botar batom Vê se não prende o cabelo Pois é um apelo Que eu faço pra te levar Te levar numa palhaça Pra São João na roça Nós comemorar Te levar na praça Hoje é graça, tudo tem Vai, veste o seu vestido marrom Vê se não esquece de botar batom Vê se não prende o cabelo Pois é um apelo Que eu faço pra te levar Te levar numa palhaça Pra São João na roça Nós comemorar Vê se não prende o cabelo Pois é um apelo Que eu faço pra te levar Te levar numa palhaça Essa é pra você remexer os quadris Vem nessa também gostosa É com a mão da Aquários Me faz feliz, me faz feliz Me faz feliz Como é gostoso dançar Me faz feliz, me faz feliz Como é gostoso dançar Bamba 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 Me deixa bamba Zonza 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 Me deixa zonza Dançar com você seja onde for Dançar com você sei lá como for É tão bom quanto fazer amor Dançar com você seja onde for Dançar com você seja onde for Dançar com você sei lá como for Dançar com você sei lá como for É tão bom quanto fazer amor Bamba 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 De pernas bamba Zonza 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 Me deixa zonza Me deixa zonza Dançar com você, sei lá como for É tão bom quanto fazer amor Dançar com você, seja onde for Dançar com você, sei lá como for É tão bom quanto fazer amor Bamba, bamba, bamba Me deixa bamba Zonza, zonza, zonza Quando te beijei pela primeira vez Gostei, me amarrei Sente bater bem forte o meu coração O amor renasceu em mim Quando te beijei pela primeira vez Gostei, me amarrei Sente bater bem forte o meu coração O amor renasceu em mim Agora sei o que é felicidade Quando o amor é de verdade É bem mais forte a emoção Há tempos que eu andava sozinho Como um triste passarinho Prisioneiro da solidão Desde o dia em que você apareceu A minha vida se transformou Acabou com o vazio que existia E o que eu não sabia Você me ensinou Me ensinou a perder, me ensinou a ganhar A jogar o jogo do amor Me ensinou a perder, me ensinou a ganhar Aosition Aprendi a maneira certa de amar Me ensinou a perder, me ensinou a ganhar A jogar o jogo do amor Me ensinou a perder, me ensinou a ganhar Aprendi a maneira certa de amar Quando te beijei pela primeira vez Gostei, me amarrei De te bater bem forte o meu coração O amor renasceu em mim Quando te beijei pela primeira vez Gostei, me amarrei De te bater bem forte o meu coração O amor renasceu em mim Agora sei o que é felicidade Quando o amor é de verdade É bem mais forte a emoção Há tempos que eu andava sozinho Como um triste passarinho Prisioneiro da solidão Desde o dia em que você apareceu A minha vida se transformou Acabou com o vazio que existia E o que eu não sabia você me ensinou Me ensinou a perder Me ensinou a ganhar A jogar o choro do amor Me ensinou a perder Me ensinou a ganhar Aprendi a maneira certa de amar Me ensinou a perder Me ensinou a ganhar A jogar o choro do amor O meu amor me levou Numa festa moderninha Onde a galera dançava Uma dança sacaninha Primeiro corre o bumbum Bumbum, bumbum, bumbum Com o bumbum da gatinha Mexe, mexe pra roçar Roça, roça Rosquinha com rosquinha É bundinha de lá, de lá Com bundinha de cá, de cá Roçando a rosquinha sem parar Eu quero ver, quero ver, quero ver Roça rosquinha com rosquinha Eu quero ver, quero ver, quero ver Ai que dancinha, sacaninha Eu quero ver, quero ver, quero ver Roça rosquinha com rosquinha Eu quero ver, quero ver, quero ver Ai que dancinha, sacaninha Safada, pirada, tarada, desmiolada, doida Safada, pirada, tarada, desmiolada, doida O meu amor me levou numa festa moderninha Onde a galera dançava uma dança sacaninha Primeiro colo o bumbum Com o bumbum da gatinha Mexe, mexe pra roça Rosquinha com rosquinha É budinha de lá, de lá Com budinha de cá, de cá Roçando a rosquinha sem parar Já entende, né? Budinha de lá, de lá Com budinha de cá, de cá Roçando a rosquinha sem parar É isso aí Eu quero ver, quero ver, quero ver Roçar rosquinha com rosquinha Eu quero ver, quero ver, quero ver Ai que dancinha, sacaninha Eu quero ver, quero ver, quero ver Roçar rosquinha com rosquinha Eu quero ver, quero ver, quero ver Ai que dancinha, sacaninha Safada, pirada, tarada, desviolada, doida 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 Obrigado.